O Centro de Resolução de Conflitos, que foi criado na Universidade de São Paulo há aproximadamente quatro anos, ele já teve desde o seu início uma perspectiva inovadora sobre a resolução de conflitos. Quer dizer, o conflito antigamente era visto como paz e guerra. E hoje o conflito a gente pensa na prevenção do conflito para que ele não ocorra. Então, nesse âmbito nós criamos três linhas de pesquisa e atuação. Uma delas é a inovação na segurança cibernética, a outra é o empreendedorismo e a entrada à iniciativa privada e a última é a inclusão e equilíbrio de gênero. Então, quer dizer, nós estamos pensando na resolução de conflito, mas na manutenção da paz. E ter sido convidado à Universidade de São Paulo, ter sido convidado hoje pela manhã, nós tivemos o prazer de ter o reitor da Universidade de São Paulo, o professor Varram Agopian, que isso mostra o empenho da Universidade de São Paulo em contribuir, cooperar no tema tão relevante como segurança e segurança digital, segurança pública e segurança digital, de tal forma que os usuários, seja Estado, seja governo, sejam as agências como o FBI que estava aqui hoje, eles possam se valer da universidade pelas pesquisas que estão sendo feitas. Porque a universidade, ela não é só um espaço de pesquisa e ensino, ela é um espaço de disseminação de informação à sociedade, também através dos seus cursos de educação continuada, de extensão. Esse é um campo muito fértil de ideias e de criatividade que podem ser aproveitados para aqueles que são os aplicadores da proteção à segurança pública e à digital. Obrigado.